O lançamento da segunda edição do Prêmio ABI de Comunicação foi na noite da terça-feira, na presença de jornalistas, comunicadores, publicitários, autoridades e membros da Associação Beltronense de Imprensa em Francisco Beltrão. Os trabalhos poderão ser inscritos até o dia 9 de fevereiro de 2024. As pessoas muitas vezes assistem uma reportagem, elas leem uma reportagem, elas escutam uma reportagem no rádio, mas elas não imaginam que isso dá muito trabalho para apurar os fatos, para correr atrás de fontes, para produzir essa matéria. É uma equipe muito grande que faz tudo isso, são repórteres, locutores, palteiros, produtores, enfim. Então, é uma forma de nós reconhecermos. Na primeira edição foram 27 trabalhos inscritos. Para esta, a expectativa é superar o número de participantes. A premiação envolve as categorias jornalismo impresso, reportagem em rádio, reportagem em TV e campanha publicitária. A gente vive num mundo em que, como a própria ABI trouxe muito bem nesse ano de gestão, a fake news pode ser muito perigosa e esse trabalho valoriza e incentiva quem faz o trabalho sério. Então, eu acho que esse prêmio vem justamente para valorizar isso e principalmente para enaltecer, para que a população tenha ciência, tenha conhecimento sobre o trabalho desses profissionais que faz, como eu sempre digo, no dia a dia, a diferença na vida das pessoas. Os três primeiros colocados de cada categoria receberão premiação em dinheiro de R$ 2,00, R$ 500 e R$ 300. Os vencedores serão revelados no dia 3 de março de 2024 em Francisco Beltrão. Para esta edição, novamente, a parceria com a cooperativa Cicrede Iguaçu. Essa parceria é recíproca. Quando o Cicrede precisa da imprensa, a imprensa é parceira do Cicrede. Então, não tinha como o Cicrede ficar de fora dessa parceria, desse prêmio da ABI. Tchau. Tchau. Obrigado.